Salve, salve caras, eu sou Gloria Groove do Brasil e vou cantar pra vocês minha nova música de trabalho, Apaga a Luz, que pra mim retrata todo o afeto que eu acho que todos merecemos ter e é muito importante por ser uma faixa muito linda, muito rica, eu tenho amor muito grande por ela, bora? Oh, yeah! Apaga a luz e deixa o tempo passar, em você não perde por esperar, apaga a luz não há nada a temer, apaga a luz quando exore você. Apaga a luz 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 Eu vou te deixar à vontade, larga tudo a mim, vem, encontra mais tarde O cheiro na sua pele, a nebria invade, a chama quer crescer, oxigênio se arde Quero te falar tudo que eu mais quero, quero a vida do seu lado e começar do zero Se eu pudesse fazer mais, eu faria mais pra ti também, mas que feliz eu te juro sincero Então fica comigo, baby, sabe eu posso te amar pra sempre Se cada resposta pra cada pergunta que você faz, nenhum dia se eu revertencer Olha só o meu plano agora, te levo pra ver o mundo lá fora Férias de verão embora, bora, ou até roubar um banco, bora A luz que deixa o tempo passar, baby você não perde por espera A luz que deixa o tempo passar, baby você não perde por espera A luz que deixa o tempo passar, baby você não perde por espera E se grita meu nome alto, todo mundo ouve a luz E se grita meu nome, lê meu nome Apaga a luz Apaga a luz